Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Opa! Porque... Opa, vocês estão me ouvindo? Tá. Daniel, no YouTube tem um retalhado de 40 segundos. Pode começar. Certeza? Porque aqui no meu tá dizendo que ainda não começou. Não é melhor a gente esperar começar, efetivamente? Pronto. 40 segundos, lembra? Pronto. Aí tem que dar play, né? Certo. Agora estamos ao vivo. Para o primeiro webinar de questões de literatura inglesa. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Opa! Sim. Opa, perfeito. Fábio? Porque... Opa, vocês estão me ouvindo? Estou. Tá. Daniel, no YouTube tem um retalhado de 40 segundos. Pode começar. Certeza? Porque aqui no meu tá dizendo que ainda não começou. Eu tô travado aqui. Não é melhor a gente esperar começar, efetivamente? Ué? 40 segundos. Ah, tá dando... Pronto. Aí tem que dar delay, né? Eu vou passar. Eu não estou. O que eu faço? Eu tenho que desligar o meu microfone do YouTube? Desliga o meu microfone do YouTube, é isso? Não rima, né? Porque vai ter um delay, né? Opa, vocês estão me ouvindo? Estou. Tá. Eita. Daniel, no YouTube tem um retalhado de 40 segundos, pode começar. Certeza? Porque aqui no meu tá dizendo que ainda não começou. Eu tô travado aqui. Não, não é melhor a gente esperar começar, efetivamente. Ué? Não, quando eu tô sentindo os meus... Ah, tá dando... Não. Não. Tem que dar delay, né? Hum, hum. Hum, hum. Desculpa. É aqui. É... Desligar o meu microfone. Lica o meu microfone do YouTube, né? Tá. Mas, é ok. É aqui, é o que eu tô fazendo. Eu dei o que eu tô... É. Bom, e agora eu mantenho só uma coisa, eu mantenho o meu microfone no YouTube desligado Tira o áudio do seu YouTube Mesmo quando eu for apresentar? Mesmo, porque se você está ouvindo o áudio do Google Meets, tire o áudio do YouTube e só deixe no Google Meets E as pessoas vão me escutar, mesmo assim? Vão, vão, o YouTube é a transmissão da nossa conversa, eles estão, aliás, ouvindo tudo o que a gente está falando agora Tá bom Bom, então vamos começar efetivamente esse primeiro esse primeiro webinar de questões de literatura inglesa então eu vou passar então, o tema é Por que Dave Lawrence deixou de ser um autor canônico? E os palestrantes serão os webinaristas Joe Milton, que é o professor titular de estudo de tradução na USP Mayumi Ilari, que é docente da área de estudos linguísticos literários e inglês do Departamento de Letras Modernas da USP e o Tiago Riz de Bezerra Kass professor adjunto do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da UFRJ Então começamos agora com o primeiro webinarista John, por favor Ok Está escutando, sim? Sim, está tudo certo Ok, então eu vou passar slides vamos entrar acho que vou passar numa janela aqui deixa eu ver acho que vai ser não é não é nada a ver com Nikita Khrushchev T.H. Lawrence Cher ok, já entrou aqui ok, está tudo certo só confirmar alguém, está tudo certo ok Alô? Está tudo certo? Está tudo certo, John Ok, está vendo ou está escutando? Ok Então por que D.H. Lawrence deixou de ser um autor canônico? Eu cresci com D.H. Lawrence nos anos 70 eu li tudo de Lawrence nos anos 70 e Lawrence era considerado um grande autor eu vou tentar explicar porquê e porquê ele caiu do canônico inglês e me lembro muito bem Lawrence Lawrence sempre associado com Lady Chaturis Lava e uma das piores experiências na MENEC é comprar de segunda mão Lady Chaturis Lava e depois descobria que era uma versão cortada censurada não tinha nada interessante grande decepção são muitos anos depois eu consegui ler D.H. Lawrence Lady Chaturis Lava e me lembro que na biblioteca pública a maior parte dos livros de Lawrence não estavam nos estantes estavam lá fechados no armário aí tinha que ter acho que 18 21 anos talvez para ler D.H. Lawrence e o bibliotecário ia abrir aquele armário então vamos ver tem vários slides aqui que tentam explicar porquê Lawrence era tão popular e depois porquê caiu primeiro o artigo da revista muito importante americano The New Yorker The Deep End and New Life of D.H. Lawrence Benjamin Kanko e vou ler isso aqui nas décadas após a Segunda Guerra Mundial Lawrence foi considerado um herói cultural um intelectual da classe trabalhadora um profeta contra a existência mecanizada um campeão da vida instintiva e tendo encontrado uma maneira em The Rainbow Aquarius Women in Love e os apaixonados para dramatizar a vida de seus personagens um nível onde a agressão o desejo se enfrentem em uma espécie de incandescência primitiva ele foi devidamente acreditado como inovador técnico mas notoriamente ele também lê de Chetlislava abriu um romance em inglês para um tratamento de sexo franco usando muitas palavrões fuck e primeiro autor para usar Kant também e então ele escreveu sobre a vida sexual incandescência primitiva vida instintiva às vezes animalística dos homens das mulheres que a gente vê certas muitas cenas em mulheres apaixonadas também o aquário e claro Lady Chetlis e muitas vezes ele foi classificado junto com James Joyce Virginia Woolf como modernista inovador mas esse tipo de comparação não dá para se sustentar Virginia Woolf Stream of Consciousness Virginia Woolf James Joyce também eu acho que eram muito mais inovadores em termos técnicos formais e o grande apoiador de Lawrence foi o crítico F.R. Leavis a mulher dele também o crítico Queenie Leavis professores em Cambridge durante vários anos entre os anos 40 e 60 no século passado e Leavis teve uma influência enorme vamos ver isso aqui os interesses e campos de Leavis como crítico em literatura cultura sociedade e educação convergiram com os interesses do romancista que se preocupam mais profundamente com o mundo moderno o romance pode nos ajudar a viver como nada mais pode Lawrence afirmou e Leavis também concordou com ele no livro de H. Lawrence novelist onde endossa Lawrence ele considera a arte de Lawrence em geral uma educação nos sentidos mais amplos e profundos tanto animador quanto esclarecido inglês em inglês tem a a literação e a ressonância enlivening enlightening então tem esse elemento da vida da vida sexual da vida primitiva e esse elemento moral não no sentido de moralística mas moral no sentido de elementos importantes essência da vida que Leavis viu em Lawrence então por que caiu? Podemos ver as críticas do novelista romancista Martin Amess quando refleto o que diz Lawrence talvez o escritor mais mal-humorado de todos os tempos espancador de mulheres e animais racista anti-sarmite etc etc também era talvez expoente mas extravagante desagitado de linguagem sinto a atração de alguma generalização imensa sobre probidade e prosa então esses elementos foram alguns dos elementos que ajudaram a nossa perder sua popularidade e agora podemos ver John Worden que foi meu professor na minha universidade no país de Gales que dedicou toda a sua vida a Lawrence e o livro que ele lançou ressonante de Lawrence Life of an Outsider que é um projeto de reabilitação de Lawrence o crítico Canco em New York fala a primeira biografia de Lawrence a ser descrita desde que sua reputação sofreu tal ataque e ele lida vigorosamente com a maioria das acusações que Emerson e outros apresentavam Lawrence às vezes batia em sua esposa Frida embora ela uma pessoa muito mais grande às vezes batesse primeiro com o prato na mão ela Frida afirmou o que preferia assim batalhas devem ser assim se ele tivesse ficado de mau humor ou me ressentido que enfadou quantos animais espancados estes consistem em cachorrinho preto chamado Bibbles que Lawrence chutou um dia porque Bibbles lhe parecia muito promíscuo muito volt mitmanesca seus afetos isso para Worthen é lamentablemente absurdo imperdoável mas também único na vida de Lawrence suas representações de animais na verdade de mulheres estão entre as mais intimamente simpáticas em inglês então Worthen nega que Lawrence é excessivamente antissemita e certamente suas poucas referências negativas os judeus não são nada comparáveis com a nocividade sistemática de Ezra Pound e T.S. Aliás na sua obra especialmente de Pound tem muitas referências negativas dos judeus mas ele Lawrence claramente pensava em termos raciais e considerava qualquer pessoa como uma ocasião para uma generalização vaga desculpe os erros aqui ok então isso aqui tenta explicar um pouco porque Lawrence era popular e alimentos poucos atrativos para a gente hoje em dia racista bate mulheres algumas das razões que ele caiu do cano agora eu queria ver um pouco Lawrence e a vida dele e lugar dele aqui temos um mapa de Inglaterra podemos ver Nottingham no centro de Inglaterra e isso aqui Nottingham e Lawrence cresceu e escreveu maior parte dos livros são centrados em Eastwood uma cidade pequena minera a 12 quilômetros de Nottingham podemos ver melhor aqui Eastwood ali para baixo direito para baixo onde vem Stapleton isso já é Nottingham então essa região associada com várias cidades pequenas mineras mineração sempre de carvão que era básico para a economia britânica até metade do século XX isso aqui vem do arquivo do Guardian de 1960 isso aqui em inglês espero que todo mundo entenda em inglês eu vou resumindo vou lendo em inglês resumindo em português então Lawrence disse sobre Eastwood essa cidade pequena perto de Nottingham agora no subúrguo de Nottingham se ele gostava e gostaria de voltar mas não ele odeia lugar maldito mas apesar disso isso é presente em muitos dos seus romances aqui o texto está dizendo que Lawrence escreveu muito mas Lawrence nunca foi muito bem querido na cidade por exemplo diferente de Stratford e Shakespeare então the mining village of Eastwood 8 mils from Nottingham is famous throughout the world as the birthplace of D.H. Lawrence but Lawrence was a prophet virtually without honor in his own town então não tinha nenhuma honra na sua cidade de nascimento the local council could not raise money to buy the house where he was born isso aqui é de 60 porque já comprou uma fundação de D.H. Lawrence e o museu que eu vou mostrar de aqui o pouquinho a scheme to build a Lawrence memorial hall in the village fell through from lack of funds and the phoenix headstone from his first grave advance in the south of France lies neglected in the attic of the council offices an embarrassment both to councils and clerics alike então ninguém queria me share investi in Lawrence ele não gostava de Eastwood e o portugu de Gustavo dele Herbert Knapp chairman of both of the Eastwoods Urban District Council of the inactive D.H. Lawrence memorial committee is one of the few men of Eastwood to honor the memory of Lawrence although his only direct connection with the writer was to be taught at the Underwood School by Jesse Chambers who became a who became Lawrence Mr. Knapp thinks Lawrence incensed the people of Eastwood and the surrounding countryside not only by the free use he made of them and their names shocking their nonconformist respectability by placing them in such novels as Sons and Lovers the White Peacock but by what he said when he turned to Eastwood as a famous man asked if he would like to live again in his own village he replied I hate the damn place ok então acho que fica claro que nunca foi muito bem querido em Eastwood hoje em dia quando se vai para Eastwood em duas ocasiões é que a casa onde ele nasceu hoje em dia museu é uma casa bastante grande a família de Lawrence não era uma família pobre o pai dele mineiro de carvão o mineiro de carvão ganhava razoavelmente claro era um emprego bastante perigoso mas o salário não era tão baixo especialmente se trabalhava bastante aqui cozinha aqui o salve de jantar aqui perto Brinsley Collier Headstocks isso aqui que permanece hoje em dia como memorial toda não há nenhum tipo de mineração de carvão na área na Inglaterra na Grã-Bretanha hoje em dia não tem nada usa-se gás no lugar de carvão aqui casa bastante grande a parte esquerda com verde em verde pintar de verde e Lawrence family lived here durante quatro anos então era uma casa bastante boa bastante grande e aqui D.H. Lawrence Heritage Center nisso o Nottingham Shears agora que foi fechado fechado recentemente quatro anos atrás parece que ainda existe o museu aqui mas o Heritage Center foi fechado parece que ainda D.H. Lawrence não é muito popular na área e talvez a queda na popularidade de D.H. Lawrence tenha a ver com isso e queria ver outro elemento agora Lawrence usou o dialeto da região nos seus livros e vamos ver as possibilidades aqui Fania Nani vou ler isso She didn't dar a perspectiva do outro Lawrence said ok ela usava tu de thou de então Mrs. Goodall que vai ser a sogra da da moça a Fanny que vai casar com seu filho ela sempre usa o dialeto e nunca se interessa em falar inglês correto e não as oumin as i se está oumin me oubou Fanny did not think a prospective mother-in-law looked at all oumin so the speech was unnecessary I told him he said I told him myself said Mrs. Guru has held back all this long let her stop as there is he none of thee from Italian there is no he's a fool and I know it I said to him thou look a man thou you doesn't don't thy eyes going and opening to a when there is a scratch at the gate então ele está sempre obedecendo sua futura sua noiva sua futura esposa que quando ele volta ela volta para Eastwood ele está sempre querendo estar com ela sempre obedecendo ela after she's done galivanting around when she's galivanting e apacarando e that looks rare and soft but there's no use to any talking he answered that letter line and made his own bad bargain ok esse aqui uso de dialeto in Lawrence no temos a tradução de Lawrence mas podemos ver outro exemplo aqui de hard time de Dickens oh no de Dickens de Emily Bronte aqui Wuthering Heights Montes Ventus Vivantes e que acontece aqui the master no but buried the letter de Yorkshire bastante perto de Nottingham the master no but buried and sabbath not odd and the sounds of gospel still are your looks shame when you sit down there's good books enough if you read them sit you down and think your souls ok aqui temos a tradução paro ingles padrão the master just recently buried and the sabbath not over the sound of the gospel still in new years and you dare be lurking about having fun shame you sit down but children there are good books enough if you read them read them sit down and think of your souls agora temos a tradução de 47 de Raquel de Queiroz o patrão ainda está quente na cova o sabbath não terminou domingo as palavras que vergonha andam sentem-se suas coisinhas ruins se quiserem ler livros bons não faltam sentem-se cada um pense na sua alma o que vemos aqui vemos que na tradução de Raquel de Queiroz como na grande maioria das traduções de mortos ventes e outros livros clássicos de língua inglesa não há nenhum tipo de tenta aproximar o português o dialeto de ioccia isso é uma área que eu tinha estudado e parece que as editoras brasileiras eram sempre bastante conservadoras não querendo baixar o nível dos livros clássicos e parece que o português apesar de escritores como Guilherme Rosa aceita-se muito menos dialeto como esses dialetos de Yorkshire Wuthering Heights vários dialetos especialmente de Londres o Cockney Dickens e também o escocês de Robert Louis Stevenson só recentemente temos tentativas de usar dialeto nas traduções vamos ver a segunda tradução aqui uma tradução bastante recente de Solange Pinheiro Martin Clary que escreveu seu doutorado sobre sua tradução de Wuthering Heights o morro de ventas vivantes vamos ver o que ela tenta fazer patrão cabo desenterrado o dia do senhor terminou as palavras do evangelho ainda está nas vozes orelh diz seis tem coragem de brincar que vergonha senta aí criançada ruim tem muitos livros bons se seis quiser ler eles sente aí pense nas vozes amas o que Solange está tentando fazer aqui ela está tentando resolver esse problema não com certo dialeto brasileiro de uma região fixa por exemplo Minas Gerais não tem uai 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 mas ela está usando vários elementos de baixo padrão que existem na língua portuguesa falada popularmente por exemplo de omitir o s final de não usar l em vários casos você torna-se seis brincar torna-se brinca muitas vezes corta a letra final da palavra então Solange está aqui está juntando vários elementos de linguagem popular no Brasil para tentar resolver esse dialeto de Yorkshire acho que não dá para ver que reconhecer aqui de uma região específica mas junta elementos de linguagem popular de vários lugares no Brasil Brasil ok eu tenho falado uns 20 25 minutos então eu queria mostrar possibilidades na área que eu tinha estudado de tradução de Morro dos Venturvantes e talvez a tradução do dialeto em Lawrence poderia seguir o mesmo caminho e espero também que eu explique algumas das razões pelas quais Lawrence era popular e de repente dentro de poucos dentro de 10 20 anos ele perdeu essa popularidade e ele não é considerado mais hoje em dia aquele autor que todo mundo tem 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 que ler podemos comparar por exemplo com as irmãs Bronte que mantiveram sua popularidade ainda estão canônicas e claro Jane Austen é mais popular do que nunca acho que eu tenho falado bastante e eu vou passar a palavra de novo para Daniel que vai apresentar a próxima pessoa que vai falar Daniel muito obrigado John pela sua palestra agora passa a palavra para a professora Mayumi que irá apresentar a conferência com o título silenciamento gênero e representação e dente Lawrence uma incursão por as mulheres contra então por favor Mayumi dá para ouvir dá para ouvir sim bom então queria agradecer a organização do evento o John a Patrícia que me convidou que não pode estar aqui hoje e a presença do Thiago e do Daniel que nos permite então trazer e retomar a obra do D.H. Lawrence então a minha proposta era falar um pouquinho sobre os contos que compõem a coletânea que se chama As Mães Contam não tem livro físico mas ele tem aqui essa tarinha que é na verdade uma coletânea então que foi recém lançada que você não sabe agora pela editora Carambaia feita pela tradutora que foi também quem escolheu os contos privilegiando aqueles em que a narrativa assume o ponto de vista feminino tanto que se chama As Mães Contam seja esse ponto de vista direto por meio da projeção dos conflitos psicológicos das personagens narrativas ou então por meio indireto pelo relato de testemunho do narrador sobre o comportamento e ações da protagonista então eu vou falar um pouquinho sobre essa coletânea que na verdade é uma seleção de contos do Lawrence mas para isso antes de começar eu acho que é importante depois dessa apresentação do John que ele faz brevemente do Lawrence também em função do romance terrível que o Tiago vai analisar daqui a pouco falar um pouquinho sobre a obra sobre a trajetória do Kate Lawrence até porque eu vou falar certamente de um Lawrence que é totalmente outro em relação a esse Lawrence mais Lawrence maldito de certos romances de certas obras que não é o caso que eu vou apresentar nesses contos que aparecem depois então eu vou fazer eu vou visitar para ver esse pequeno preâmbulo sobre o autor antes da leitura do Samuel Rue nessa porque como eu falei eu devo falar de quase que um outro autor de quase um outro Lawrence que não é esse que como o John introduziu como o próprio Terry Eagleton afirma pode ser facilmente acusado então de imperialismo racismo elitismo machismo homofobia antissemitismo assim como no conjunto tantos outros como o John também citou autores eminentes da Inglaterra do século XX como T.S. Elliot Pedro Pound Gates Conrad enfim outros tantos detentores de visões políticas bastante obnoxias todos eles em alguma medida hostil da democracia mordados quanto a ideia de igualdade e sombriamente desconfiados de momentos dos trabalhadores então ele está em companhia esses autores que de maneiras diferentes acreditavam em uma ordem social corporativa as quais os indivíduos deveriam sacrificar sua liberdade em favor da causa de uma identidade sólida todos eles todos esses autores que eu mencionei então de alguma maneira eram autores desenraizados agarrados a valores de ordem autoridade hierarquia tradição produtores todos eles de uma grande arte então grandes artistas apesar de poderiam dizer ou como diria o Igor paradoxalmente não apesar de mas por causa de uma política própria uma política sua absolutamente repudente no momento então em que a expressão mais sinistra do radicalismo de direita foi o fascismo então nesse exato momento que esses autores escrevem esses autores todos flertam com uma série de questões próximas do fascismo outros deles no entanto não eram literalmente fascistas o próprio T.H. Lawrence por exemplo condenava fortemente o Mussolini e rejeitou o movimento fascista em parte pelo fato de ele próprio ser excessivamente individualista e anarquico o próprio Renan Williams chega a classificá-lo como uma espécie de anarquista romântico que impediria então que ele se submetesse ao citânico ao disciplinamento de um Estado autoritário como é o caso do fascismo muito embora alguns aspectos de sua obra já colocado por John também como sua hostilidade pelo intelecto seu racismo e o incitismo o aproximassem muito do credo fascista não era um fascista líder embora ele tivesse esse credito com todos esses elementos que o aproximavam do regime no seu melhor da sua obra o Lawrence faz então um eloquente protesto inspirado contra a razão mecanicista que derrota homens e mulheres o racismo o machismo chaminista e o culto da liderança autoritária que os críticos vão achar fadonhos inclusive que estão exagerados adivinham ao mesmo tempo de uma rejeição de valores da classe média liberal e da crítica do capitalismo industrial então ao mesmo tempo claro que ele se encontrava muito mais em um espectro à direita politicamente mas ele não concordava enfim totalmente com tudo aquilo que nenhum movimento se preconizava nem à direita nem à esquerda segundo ele então a chave que ele vai enfatizar vai ser essa chave contrária a uma certa mecanização do mundo da sociedade que surge então com o capitalismo industrial então segundo ele eu sei o próprio o problema da indústria nasce da imposição básica de conferir toda a energia humana a uma competição pela mera aquisição grande crime que as classes engenharadas os promotores da indústria cometeram foi condenar os trabalhadores à vilania aos arredores bis desprovidos de forma e sentido ideais bis religiões bis esperança e amores bis bis relações entre os trabalhadores e os imperadores isso está em Nottingham e a minha cultura de novo aqui a grande crítica dele e isso concordam tanto o Eagleton quanto o Williams a grande questão do Lawrence não era exatamente embora por isso ele tenha ficado mais não era exatamente a questão nem das relações pessoais nem das internautas relações pessoais nem tampouco a questão da sexualidade mas essa questão então de uma sociedade que vai se tornando cada vez mais mecanizada e menos espontânea Lawrence foi com certeza um autor extremamente dividido em muitos sentidos preso de um lado entre a classe trabalhadora da qual ele provinha da família da região de mineração de carvão e a classe média para a qual ele se trazava futuramente entre o realismo suas obras entre o realismo e o não realismo entre a comunidade e o individualismo entre o profissionismo e o cosmopolitismo pacifista defensor da espontaneidade do estranhamento de si do outro ele era praticamente contrário a ideia de uniformidade de mecanização e de possessão do próximo ao culto do desejo capitalista ou imperialista ao domínio da natureza pelo homem a devoção à nação a eficiência e a competição que se agarram à ética plausível da produtividade em nome do que obviamente ele foi considerado entre outras coisas também antipatriótico enfim uma série de coisas então ele é basicamente um autor de um individualismo muito forte que é ao só tempo uma reação a essa sociedade capitalista industrial mas também um reflexo da mesma pelo mesmo tempo que critica isso ele é resultado ele é produto dessa mesma sociedade como vários artistas modernistas totalmente radical não aceitavam muito de um interno Jane Lawrence era então inimigo das concessões da rotina e do meio termo das mesmas idas diferentemente por exemplo de Jane Austen ou Thomas Hardy ele liga com os estados extremos de êxtase de solução afirmação e vazio espiritual ele criaria ainda uma linguagem extremamente inovadora da vida interior absódica litúrgica cheia de intensidade abstrata um novo idioma segundo o livro que no entanto ameaça diminuir o mundo social comum uma visão alienada de um mundo alienado um mundo sem alma aquisitivo vivo e mecanicista mostrado com desdém e distanciamento então a partir de um certo momento ele passa a mostrar esse mundo que ele vê como um caso perdido ele começa a mostrar isso com um desdém enorme que é uma forma no fundo de protesto que não vai dar nada mas que de uma certa maneira grita contra esse caráter então do mecanicista e dessa condição então da aquisição da comparação na qual a sociedade se baseia quanto mais experimental e fragmentada ele se torna ao longo da sua obra isso vai indo ao longo dos anos na opinião do Higleton mais ele se afasta de qualquer perspectiva de esperança para a história daí esse quase milismo e esse desdém que a gente comentou rumo então a uma civilização que já estava as portas da primeira grande guerra mundo dentro do qual se poderia tomar dois caminhos ou abraçar o caos do naufrágio histórico jogar coalha e abraçar o caos incluir inclusive participar de movimentos políticos movimentos feministas etc etc porque aquilo na verdade chegaria a um esgotamento e talvez depois desse esgotamento alguma coisa sobrasse na visão dele ou então o segundo caminho seria trilhar o caminho da decadência comprasendo-se com a corrupção e a dissolução como fim dos senos e sinistros ou surfar na onda desse fracasso ou então abraçar o fracasso e até o fim do mundo que não ia ter grandes saídas sua visão então vanguardista e negativa do mundo leva a uma denúncia radical já que propor alternativas paradoxalmente equivaleria a perpetuar a sua lógica da morte então o radicalismo dele nessa visão é tão grande que ele na verdade não vê saída então a saída a única saída é entrar para o cinismo e se compraser então nos fins do senos da dissolução do mundo ou então abraçar o fim do mundo quer dizer uma algo que ele via sempre expectiva de mudança esse universo a máquina a metáfora da máquina a imagem da máquina surge como uma espécie de simulacro da vida que explora as energias letais para seus próprios fins mortíbulos uma máquina então opressiva energizante ao mesmo tempo a máquina impõe uma ordem mecânica impessoal baseada no poder e na vontade então segundo essa leitura o grande tema dele no fundo a despeito de todo o escândalo que é causado das questões sexuais da violência do antissentismo racismo todas essas outras questões que ele coloca na verdade o bem no bojo como uma uma reação a essa sociedade então essa ordem mecânica e impessoal do mundo onde o Lord se coloca em cultura e sociedade o Henry Lewis afirma que a carreira de Lawrence foi a tragédia do garoto de classe trabalhadora da região das linhas de carvão que não sobreviveu para voltar para casa então ele na verdade perdeu a experiência de comunidade humana na qual ele viveu sua infância e passou o resto da vida tentando recuperar isso sem jamais conseguir nas suas próprias palavras de Lawrence nossa civilização quase destruiu o fluxo natural da simpatia comum entre homens e homens entre homens e mulheres e é isso que eu desejo devolver a vida então esse fluxo de simpatia enfim essa conexão entre homens e mulheres se perdeu no mundo mecânico o instinto o instinto de comunidade mais forte e profundo que o próprio instinto sexual seria mais forte e profundo que o próprio instinto sexual nascido em uma experiência da infância seria algo então que eu acompanharia por toda a vida e é então a partir dessa visão do Lawrence e não do Lawrence pervertido enfim que é outra visão corrente dele é esse Lawrence mais ou menos que a gente vai encontrar nesse volume de contos nesse volume de contos que são aqui que junta na verdade sete contos esses longos que juntos tomam mais de 250 páginas tem como eu falei por presença central as personagens femininas e são claro claro que os contos eles vão então eles estão colocados em ordem cronológica mas eles na verdade são liçados eles são escolhidos com esse propósito eles não fazem parte de um período específico da obra do Lawrence mecânico desintegrado a morto com essas palavras-chave o próprio autor James Lawrence se circunscrevia aos efeitos da industrialização dos indivíduos e sociedade a sociedade é essa que passaria a valorizar a prosperidade material acima de qualquer coisa então uma sociedade quer dizer um sistema mecanizado de vida que é uma organização quase mecanicista da vida essa metáfora da máquina em que o grande objetivo era a prosperidade material seria então essa a grande função dessa sociedade nesse contexto encontramos então todos os contos presentes na teologia as mulheres compram e são escritos entre 1910 e 1927 está dito então agora pela primeira vez no Brasil pela Patrícia Freitas então nesse volume as personagens femininas que são quase sempre inquietas integram esse processo de industrialização em meio ao universo proletário a maioria delas fazem parte desse mundo embora haja uma que é aristocrata mas ela tem um movimento com um rapaz que é proletário então o que predomina enfim é isso o universo proletário no qual essas personagens transita revelando então essas mulheres angústias e preocupações vinculadas suas condições de classe de gênero e de lugar nesse mundo nesse universo patriarcal que então descabou ali nessa obra nós encontramos então por exemplo dois textos dois contos que constantemente figuram nas antologias de melhores pontos ingleses ou de língua inglesa do século XX um deles é o autor de Tris Antrimos de 1911 e o outro também bastante conhecido é Você Me Tocou de 1920 no primeiro conto tematizam-se a frustração e a tomada de consciência por parte da protagonista que se chama Elizabeth da relação medíocre e superficial mantida entre a vida matrimonial e pessoal de um bom marido que é de uma classe social inferior à sua de origem você tem a frustração na verdade da relação pessoal e a frustração também com a questão de classe na segunda no segundo conto a remarração adentra ao universo psicológico da protagonista Matilda que é uma solterônia de 32 anos que após declinar uma série de propostas de matrimônio que não eram vantajosas não estavam esperando o melhor vantajosa inclusive financeiramente ela é obrigada pelo pai a se casar com o próprio irmão adotivo sob pena de ela e a irmã perderem a fortuna da herança então se a primeira no primeiro caso você tem a mulher que toma consciência da sua relação dos seus afetos em um casamento em uma relação de sistema frustração aqui você tem uma moça que vai ter que se casar por determinação do pai com o próprio irmão adotivo para que a herança pudesse ser mantida dentro da família são sempre as relações interpessoais de alguma maneira mediadas pela questão do dinheiro da aquisição que era aquela questão importante para o dia de lança os outros contos os outros cinco contos que são talvez menos conhecidos tematizam-se novamente a questão do social aliada à questão da repressão feminina em Fanny e N.R. de 1921 Fanny é uma mulher que trabalharam como governante junto à elite inglesa e ela no certo momento se vê compelida a retornar da sua cidade de origem humilde para casar-se com um operário de fundição a quem ela não amava mas simplesmente pelo dever necessário a uma mulher de 30 anos de se casar então de novo ela era feliz lá como governante na elite enfim trabalhando dentro do centro próprio etc mas aos 30 anos ela era obrigada a voltar e se casar porque era de bom tom porque a mulher deveria então se casar a opressão familiar se foi presente também no outro ponto que se chama O Batizado de 1912 narrativa centrada no dia da celebração do batismo do bebê da irmã mais nova que se chama Rima então é um dia de festa um dia de comemoração um ritual de comemoração batizado do bebê que deveria ser um dia feliz mas ali o velho pai das moças é uma figura que aparece totalmente uma presença furiosa que discursa culpando as filhas pelo pecado que assolou a família o pecado no caso era a gravidez anterior ao casamento e assolar a família então as moças são aí massacradas são estigmatizadas e aniquiladas por essa repressão paterna a ponto de o autor afirmar o fim do conto elas eram somente indivíduos pela metade nunca haviam vivido sempre então contidas perante o pai e as suas contades que eram interiores então de novo a questão da família do dever em relação a uma certa conduta moral que se esperava e sempre o casamento dentro dessa perspectiva de alguma maneira da do dinheiro enfim e também da ascensão social quer dizer o casamento não era exatamente um evento que deveria se realizar em função da relação romântica dos personagens com os seus consórcios mas ele deveria estar sempre pautado pela questão do dinheiro então de novo a questão da aquisição que tanto perturbava e elogiava o Infinity War novamente aparece aí nesses contos os outros três contos da coletânea se afastam relativamente da família em relação a esses primeiros para mostrar as protagonistas agora num outro universo um universo além do lar então no ponto que se chama A Festa do Gantos de 1910 por exemplo trata da relação de uma personagem aristocrática que se envolve amorosamente num caso como membro da classe emergente no momento de forte declínio do comércio inglês quem tivesse as fábricas testes em Nottingham que é o cenário da trama eram insediadas pelos trabalhadores então ela tem essa relação com esse rapaz que é de uma classe inferior à sua mas ao mesmo tempo ela tem uma série de dúvidas em relação a ele mas ela se anula e ela se inicia o tempo todo em função dessa relação então entre a relação afetiva e a relação do dinheiro o dinheiro não fala mais alto porque as convenções do que era da computação feminina acabam sendo mais importantes do que a questão do dinheiro que era tão importante por exemplo no caso do caramengo num outro conto que se chama Bilhetes por favor de 1918 isso quando se passa em plena primeira guerra e é o momento em que um grupo de moças cobradores do bonde que faziam um perigoso trajeto para as meninas de pavão decidem se limitar do jovem sedutor do jovem inspetor sedutor que as conquistara e dispensara em série então todas elas na verdade eram moças muito ativas a gente está no contexto da guerra e elas trabalhavam um trabalho perigoso alguns três descarrilavam elas tinham que na verdade pôr disciplina aos passageiros etc e elas então tinham relativamente as médias e os outros contos mas liberdade que é algo que também acontece no período de guerra em que a morte cai à porta então as convenções são certamente muito menos respeitadas então todas elas haviam tido então um caso com um rapaz que elas resolvem então elas se juntam e resolvem dar uma surra nisso que é algo inédito enfim na obra do próprio Bonas o ponto não é sobre isso eu não vou falar não vou dizer que a questão central dele não é não vou falar ainda mais spoiler mas o fato é que dá uma medida do grau de revolta enfim das mulheres em relação agora a uma acumulação que não é mais a acumulação de dinheiro como nas outras construções por exemplo preciso casar preciso se manter casa etc etc porque isso tem a ver com a questão do casamento com a questão do dinheiro mas aqui a acumulação é uma acumulação então de mulheres que se sentem usadas e vão então partir para esse expediente um último conto que se chama nada disso de 1927 por sua vez apresenta a protagonista norte-americana Ethel Kane norte-americana portanto mais liberado uma mulher independente e desfemida com personalidade demais para uma senhora e seus revéses e embates de gênero são narrados exclusivamente por dois personagens masculinos então aqui é curioso porque ela é certamente dos desses personagens a personagem mais liberada digamos assim e que deve ter mais voz e no entanto o que acontece é que no caso dela ela tem a sua voz absolutamente silenciada porque quem fala por ela são dois personagens masculinos claro que o ponto aqui não é que um personagem masculino ou um mesmo narrador não poderia falar pelas mulheres se você sim o Chico Boat por exemplo fala melhor sobre o universo do que mulheres a questão não é essa mas a questão é que no momento em que você tem uma personagem muito mais ativa ela é ao mesmo tempo silenciada em função da voz masculina então se o silenciamento dessas vozes femininas se dava anteriormente no âmbito das vozes temáticas então era o pai era o pastor era o irmão era a família que diziam que essas mulheres deveriam aceitar uma certa realidade divulgado e silenciarem respeito e virarem qualquer realidade aqui a expressividade da protagonista não é dada tematicamente mas ela é dada em função da organização que o autor faz e do uso da voz masculina dos personagens do próprio narrador o que a gente nota então nos primeiros contos é que é uma opressão familiar vinculada a compulsoriedade no cumprimento de regras sociais então o compulsório o casamento é obrigatório desejado como forma de ascensão social mas também desvalorizado se atrelado a um cônjuge de classe social inferior o casamento era o meio através do qual a mulher se realizava casar com alguém de uma classe inferior ou alguém pobre não deu certo era uma pedra no sapato era algo ruim para a vida dessa pessoa então sempre as relações pautadas pela questão do dinheiro da aquisição da sensação social compulsório então casamento para manutenção de propriedades porém de herança outra obrigação a castidade em função também do casamento o abandono da profissão por parte da mulher nesse aplicando em rebaixamento de classe social em função novamente da obrigatoriedade do casamento nós portanto uma forte aliança entre moralidade e depresão feminina e patrimônio mesmo as mulheres mais independentes aspas dos contos que não se rendem a castidade ou porque são ricas ou porque elas trabalham fora então elas podem citar esse luxo mesmo essa sofrem opressão do silenciamento resultante de cada demanda o Fred Jameson tem uma expressão que eu gosto bastante quando ele fala dos anos 60 ele fala dos colonizados do mundo que nesse momento da história teriam passado a ganhar voz então esses colonizados do mundo não eram apenas os colonizados os aborlídeos indígenas africanos enfim literalmente explorados pelas metrópoles europeias mas também os colonizados internos as mulheres as crianças as minorias enfim esses colonizados então nesse período do início do século que tratavam nesses contos vão então ser como a gente viu silenciados então em meio a vila industrialização do capital e das mentes aos colonizados internos cabia a resignação e submissão a uma sociedade eminentemente masculina patriarcal faltada justamente pela aquisição competitiva e termo pelo próprio Lones que tanto repugnava uma sociedade mecanicista que gerava indivíduos desintegrados amor como a gente se toma no começo como atestado na leitura dos pensamentos dos personagens retratadas nos contos em sua frustração nostalgia etc em deprimento da espontaneidade a espontaneidade não existia porque todo mundo deveria se submeter a esse regime mecanicista da vida posto aí pelo autor nesse contexto a sexualidade termo que escandalizou os leitores de Lawrence a ponto de por exemplo o T.S. Eder por ocasião da morte do Lawrence publicar na Criterion um artigo intitulado A perversidade de T.H. Lawrence acabaram de morrer e o Eder publica isso o melhor então a não repressão sexual foi um importante recurso usado pelo Lawrence nesse leitura contra a mediocridade venal das classes médias e sua sociedade moralista e autovigilante sociedade é essa autovigilante porque precisa espreitar vigiar controlar a intimidade e a vida pessoal e sexual alheia como modo de garantir a manutenção do Estado e das relações de poder e colonização indigente se ele tocou contra essa sociedade da vigilância que ele estaria se insurgindo de todos os pecados de Lawrence para além desses de homens sexual não à toa a franqueza em relação à sexualidade foi a mais escandalosa ele era racista antissemita enfim violento uma série de coisas mas aquilo que mais escandalizou aquilo pelo qual ele fica mais conhecido ou como maldito é então a questão da sexualidade mais caldescã para o funcionamento de uma tal sociedade é preciso reprimir o desejo sobretudo o feminino por quê? o desejo então é da ordem daquilo que não se cerceia que não atende às regras de sistematização moral e hierarquia daquilo que não se coloniza nesse sentido é pura potência e nada mais perigoso que oferecer saudade a seus colonizados então como assim dá poder nesse sentido às mulheres reprimidas infelizes silenciadas as personagens femininas nos referidos contos de Lawrence denunciavam não obstante a ausência de espontaneidade a imposição de direcionar toda energia humana a uma sociedade de competição e nera fisical a exploração da experiência sexual em Lawrence afirma deve ser então sempre vista nesse contexto social maior então tirar essa questão isolar essa questão do contexto equivale não só a não entender o autor como expor ao linchamento moral ou ao escândalo com um filho em si mesmo e a sexualidade era tão importante importava tanto nas suas obras era porque ela envolvia todo o ser humano porque era um dos poucos lugares em um mundo alienado em que a vida espontânea e criativa podia ser vivenciada com maior intensidade então segundo essa leitura a gente não se ateve às questões de ordem da licenciosidade do Lawrence enfim não se consiga nada disso porque o foco na verdade era então o foco da escolha dessa coletânea foi então pensar nas personagens femininas então como eu disse a gente está lidando aqui com um outro viés desse autor que me parece é ao mesmo tempo bastante complicado de a gente pensar porque ele está escrevendo há mais de 100 anos atrás e são de uma qualidade terrível então me parece que de uma certa maneira esses contos eles trazem para nós algo da estrutura de sentimento algo que está no ar não está ainda elaborado mas que tem a ver com o momento histórico nosso não à toa essa coletânea traz algumas coisas para nós que nós estamos vivendo isso porque eu estava lendo então esses contos agora nas últimas semanas e ao mesmo tempo você ouve por exemplo você vê você vê no jornal que tem pessoas que estão invadindo um hospital para se queixar de uma criança de 10 anos que foi estuprada a metade da sua vida que deveria ter o filho sob pena de morrer porque ela não tem corpo organismo para isso porque as regras porque a religião porque embora seja contra a lei e tal ainda não seja contra a lei etc porque é preciso obedecer as regras então quer dizer nós somos um país em que se a gente for pensar a gente está vivendo um caos em que nas últimas eleições foram ganhas entre outras coisas por fake news por mentiras que tinham a ver com uma mamadeira fálica esquisita então se a gente for pensar nisso o Dante Lawrence fica quase água com açúcar né então tudo isso é verdade tudo isso para dizer que nesse momento talvez mais obscurantistas mais tenebrosos que nós vivemos é muito importante que a gente leia os autores que são complexos que são contraditórios né porque eles podem nos trazer críticas na verdade em relação ao mundo que a gente vive né claro que os bons autores contraditórios né e é isso então eu acho que enfim eu recomendo a leitura do livro né por exemplo que é um outro Lawrence né sobre esse outro filme né bem diferente do que enfim romance por exemplo né que o Thiago deve falar antes que né era isso muito obrigado ao João ao Daniel e a Mayumi pelo convite para participar desse webinar é sempre um prazer imenso retornar ao USP mesmo que pelas vias remotas indiretas impostas pela pela pandemia é bom mas chega de mesuras e prolegôminos e vamos ao ponto eu vou eu vou compartilhar aqui a minha tela para ficar mais fácil com os meus slides que eu preparei ok estão me vendo estão vendo é estão vendo meus slides bom é bom é ok tudo tudo certo sim estão vendo perfeito perfeito então vou vou continuar bom mas então chega de mesuras e prolegôminos e vamos lá bom em After Gods After Strange Gods T.S. Eliot apresenta James Joyce como escritor ortodoxo e T.H. Lawrence como herege T.S. Eliot afirma Lawrence é um exemplo quase perfeito do herético e o eticamente mais ortodoxo dos escritores mais eminentes de meu tempo é o Sr. Joyce Esses polos complementam em sua exploração das potencialidades da narrativa novelística do romance e por que Joyce e Lawrence seriam opostos que se complementam o pronunciamento crítico criativo mais famoso e citado de Joyce se encontra em seu romance inaugural retrato do artista quando jovem publicado em 1916 num diálogo entre o protagonista Stephen Daedalus e seu amigo Lynch para Joyce ou para Daedalus a obra que apela as emoções não produz um efeito estético mas apenas cinético obras que comovem que emocionam ou excitam estariam muito mais próximas para Joyce da pornografia que da arte vamos ler um trecho do retrato do artista quando jovem na tradução de José Geraldo Vieira não estamos mais vendo os slides não estamos mais vendo agora agora parece que foi sim vai entrar agora foi? agora foi sim perfeito vocês veem os slides no meu rosto ou os dois? os dois perfeito então vamos até assim então diz Joyce no retrato do artista quando jovem o desejo e repulso excitados por meios estéticos e impudicos não são realmente emoções estéticas não só porque são cinéticas em caráter como também porque não são físicas a beleza expressa pelo artista não pode despeitar em nós uma emoção que é cinética ou uma sensação que é puramente física esquematicamente portanto Joyce toma ou define a narrativa novelística ou romance como acima de tudo um experimento intelectual abstrato em outros termos essencialmente como forma e linguagem Dee Lawrence por seu turno definiu o romance como um gênero por meio do qual se apreende a vida no ensaio intitulado Why the Novel Matters ou Por que o romance importa publicado em 1925 Lawrence afirmaria que o romance é um livro luminoso sobre a vida livros não são vida são apenas tremulações no éter mas o romance como a tremulação pode fazer o homem inteiro tremer e isso é mais que a poesia a filosofia a ciência ou qualquer outra tremulação livresca podem fazer a palavra-chave dessa citação é obviamente o verbo tremer na terminologia de Joyce tremores são o produto de uma emoção cinética são portanto emoções ilegítimas na apreciação da arte Lawrence reconhece a diferença entre linguagem e realidade para Lawrence no entanto as emoções que Joyce tomava como ilegítimas emoções físicas estão no âmago de suas experimentações artísticas de suas experimentações literárias no esquema explicativo que revolve em torno de Joyce e Lawrence apresentava-se o romance modernista como de um lado uma rebuscada elaboração formal e linguística conhecemos os complicadíssimos romances de Joyce como Ulisses e o Finnegan's Wake e de outro lado como uma busca por uma narrativa orgânica ostensivamente indiferente como nos romances de Lawrence as fronteiras entre o vulgar e o erudito o pathos e o baphos o refinamento vocabular e o uso indiscriminado de repetições e de expressões demóticas afirmava Lawrence eu um homem vivo sou uma reunião curiosa de partes incongruentes meu sim de hoje é estranhamente diferente do meu sim de ontem minhas lágrimas de amanhã não terão nada a ver com as lágrimas de um ano atrás em toda essa mudança mantenho certa integridade eu não preciso não é preciso dizer que a concepção do modernismo como um momento como um movimento literário que revolve em torno dessas duas torres gêmeas em torno de Joyce e de Lawrence há muito tempo desavou é verdade que os textos de Joyce retiveram enorme ressonância no mundo inteiro todo dia 16 de junho pessoas que nunca folhearam Ulisses se reúnem em pubs irlandeses para beber um intragável chope com menta e celebrar o Bloomsday aqui é propaganda de um pub de Chicago que está celebrando o Bloomsday para evitar qualquer processo por difamação declinarei de dizer o nome do estabelecimento nada semelhante acontece para evocar o nome de Lawrence ou de suas produções ficcionais para o grande público podemos dizer que Lawrence nada mais é que um autor de livros picantes ou imorais que vez por outra inspiram adaptações cinematográficas voltadas para maiores de 18 anos aqui como vocês podem ver essa é uma adaptação de 1981 de O Amante de Lady Chastley estrelando Ninguém Mais Ninguém Menos que Sylvia Crystal que foi a estrela daquela infame série erótica chamada Emanuele uma anedota ilustrará esse quadro de desprestígio do Lawrence num desses rankings que tanto nos infelicitaram na virada do milênio a rede BBC fez uma enquete internacional para saber quais eram os romances quais eram os 100 romances favoritos do público britânico lá na Mostragem um grande público Ulisses alcançou um respeitável 78º lugar por outro lado nenhum romance de Lawrence conseguiu entrar nesse ranking esse ranking cujas 10 primeiras obras eram ocupadas por títulos como O Senhor dos Anéis O Guia do Mochileiro das Galáxias Murcinho Puff Harry Potter e o Cálice de Fogo e no qual se acomodava até mesmo o alpinista do nosso imortal Paulo Coelho Bom, pode-se objetar quanto a seriedade de listagens voltadas para o grande público no caso em questão ao menos a gente pode dizer que há uma homologia entre interesse popular e as preocupações de críticos e acadêmicos o levantamento apressado feito em bases de dados como o Web of Science mostrará que a produção recente de papers em torno de Joyce é substancialmente maior que a produção de papers em torno de Lawrence então aqui nos últimos 10 anos o Web of Science dá um retorno de 2792 papers sobre James Joyce e 1755 sobre D.H. Lawrence Bom, tão marcante quanto surpreendente a guinada da fortuna crítica de Lawrence que no mais recente Cambridge Companion to D.H. Lawrence os editores julgaram conveniente dedicar um capítulo inteiro sobre o assunto aliás pode-se dizer que a claudicante fortuna crítica de Lawrence é talvez um dos grandes temas dos estudos sobre a sua obra qualquer pesquisa rápida no JSTOR ou News por exemplo retorna uma infinidade de artigos sobre o assunto porque Lawrence deixou de ser um autor canônico nós então de certa maneira aqui reunidos nesse webinar estamos debatendo uma das grandes questões do momento sobre D.H. Lawrence apoletados em algumas das mais prestigiosas universidades do mundo os colaboradores do Cambridge Companion de D.H. Lawrence soam estranhamente condescendentes quando discutem o legado controverso de Lawrence enumeram a bibliografia básica de ataques à sua reputação listam os adjetivos que se pegaram desde os anos 70 e especulam-se se um novo cânone de Lawrence poderia emergir calcado por exemplo em sua coletânea de poemas publicada em 1923 Birds, Beasts and Flowers o tom no entanto é de indiferença ou resignação por quê? a resignação permeia qualquer avaliação do relativo desprestígio de D.H. Lawrence porque tal desprestígio parece a meu ver no médio prazo irreversível isso porque esse desprestígio decorre de práticas e críticas de leitura que hoje são investidas de inegável capital cultural ou de inigualável capital cultural em outras palavras talvez seja exatamente a busca deliberada e ostensiva de Lawrence por uma forma orgânica que registra as mudanças e as incongruências da vida que tenha tornado sua obra especialmente sua obra novelística seus romances inservível às rotinas intelectuais e acadêmicas da sociedade contemporânea em sua exposição o professor John Newton ele fez menção a imensa influência do casal Livas na academia da Grã-Bretanha bem como a sua promoção combativa e apaixonada dos romances de Lawrence no mais polêmico esse casal não era nada a ver só polêmicas uma coisa que definia o casal Livas era o seu amor o seu apreço a polêmica então no mais polêmico de seus estudos sobre o romance inglês F.R. Livas afirma de maneira categórica Jane Austen George Eliot Harry James Conrad e D.H. Lawrence eis a grande tradição do romance inglês muita gente considera os pronunciamentos críticos do casal Livas de uma união e atroz ainda hoje no ensaio para New York Review of Books de 1968 Philip Rav já reclamava da estreiteza de sua sensibilidade que para ele é basicamente puritano pode ser não discorda esse papo de grande tradição de maiores e melhores de clássicos dos clássicos nunca temperou a minha feijoada os escritos dos livros tornam-se muito mais interessantes no entanto quando deixamos de lado esses pronunciamentos sumários e provocadores e nos atentamos às suas premissas a seus pressupostos teóricos para Livas os romancistas maiores nos quais inclui os romances de Lawrence teriam algo em comum que seria uma capacidade vital para experiência um tipo de abertura reverente diante da vida confesso que eu sou um tanto agnóstico quanto a propriedade desses termos para descrever a novelística de Austen James e Conrad certamente se aplicam para Elliot como o próprio Livas demonstra tão bem em The Great Tradition mas a poderosa formulação um tipo de abertura reverente diante da vida é certeira quando aplicada aos romances de Lawrence mesmo seus romances usualmente tidos como menores mesmo seus romances malditos essa abertura essa irresolução que torna seus romances tão para usar uma palavra assim insuportavelmente na moda tão problemáticos para sensibilidades críticas e culturais dos dias de hoje pensemos em Kangaroo publicado em 1922 mesmo ano aliás de publicação de Ulisses se eu estivesse numa sala de aula não esperaria encontrar uma mãozinha sequer levantada ao perguntar se alguém já leu tenho certeza de que todos os alunos falaram não professor nunca li e se algum dos nossos espectadores já leu Kangaroo por favor se manifeste no chat como afirma John Warden que o próprio que o John Milton citou há pouco em seu clássico estudo sobre a ideia de romance para D.H. Lawrence Kangaroo quase sempre é descartado pelos críticos como obra apressada desalinhada desleixada no entanto considero que Kangaroo nos permite enxergar a um só tempo a formidável realização de Lawrence e o porquê de seu presente ocaso Kangaroo é um romance que explicitamente tematiza a complexidade da vida e a consequente impossibilidade de se lidar forma narrativa plenamente inteligível Herod a esposa do protagonista Richard Lovett Somers pondera numa passagem carregada de valência a vida não começa com uma forma começa com um novo sentimento e termina com uma forma o sentimento que anima narrativa que anima Kangaroo é a curiosidade o desejo de experimentação e aventura intelectual sobretudo experimentação e aventura políticas afirma categoricamente o narrador o homem é um aventureiro do pensamento sustentamos que o romance é ou deveria ser uma aventura do pensamento caso almeje completude a aventura intelectual de Somers será em busca de alternativas à democracia durante a primeira guerra Somers experimenta a humilhação de estar à mercê do Estado e da sociedade que não aceitam o fato de não servir no exército de sua majestade contra os alemães nas trincheiras belgas e franceses exila-se com sua esposa para o extremo oeste da ilha na região da Cornualha inicialmente vislumbra uma existência idílica ao lado de sua amada em que o trabalho intelectual e Somers é escritor seria alternado pelos cuidados da fazenda e da terra seus vizinhos contudo suspeitam de suas intenções tomam-no como espião as luzes de sua janela passariam códigos secretos para submarinos alemães que espreitavam a costa de assim de anão policiais toque 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 batem a sua porta pedem documentos revistam sua papelada expulsam-no da Cornualha é obrigado a perambular pela Inglaterra sempre a incomodar amigos e parentes que por seu turno são incomodados pelos oficiais que inquirem acerca de suas relações com Richard e Harriet com frequência Somers é convocado para novos exames médicos para averiguação de seu status de dispensado os médicos a serviço do exército apalgam suas partes íntimas debocham de sua condição física introduzem objetos em seu ânus exaurido Somers perde sua fé no sistema político que por séculos distinguir a Grã-Bretanha do resto do mundo à democracia Somers portanto perde a fé na democracia ninguém que tenha conscientemente passado por isso pode tornar a acreditar absolutamente na democracia descrente da Europa Somers e Harriet emigram para a Austrália ex-colônia em processo de completa emancipação do Império Britânico trata-se de uma metáfora óbvia de promessa de novas possibilidades de organização social e Somers flerta com as duas alternativas que nos anos de 1920 pareciam viáveis em face das combalidas democracias liberais comunismo e fascismo Somers se junta momentaneamente ao movimento dos Diggers um amontoado de ex-combatentes na primeira guerra liderados por um judeu Benjamin Cooley conhecido como canguru em virtude da protuberância de seu abdômen então acho que eu aqui meio gordo tenho algo em comum com o canguru canguru se apresenta como um candidato a ditador que de maneira paternal anulará as diferenças de classe e impedirá a emigração segundo os Diggers esse movimento fascista proto-fascista ao qual o Somers se junta indianos e asiáticos que começavam a portar em Sydney ameaçavam a civilização da entre muitas aspas Austrália branca contudo Somers quase que imediatamente se desencanta com o culto à personalidade de canguru e é levado a conhecer Willy Struthers um líder trabalhista de orientação bolchevique que almeja impor na marra a solidariedade entre as classes trabalhadoras Struthers convida Somers para ser editor do jornal do partido Somers fica tentado a aceitar mas acaba rejeitando o convite ao final Somers escolhe não escolher para ele fascismo e comunismo são reações simétricas ou complementares a forças acumuladas de violência social da violência desencadeada pela primeira guerra sua aventura política e intelectual leva-o a concluir que todas as aventuras políticas e intelectuais lhe serão frustrantes Somers se dá conta de que não se importa com a política nem com seus discursos grandiloquentes nem com suas promessas ocas de regeneração universal o indivíduo é complexo demais para se deixar amarrar por ideologias e grandes esquemas explicativos conclui sentencia o narrador numa passagem marcada pelo discurso indireto livre a vida é tão maravilhosa e complexa e sempre relativa é essa relatividade essa recusa em se decidir em rejeitar de maneira clara e inequívoca mesmo ideologias homicidas e racistas que creio tornam os romances de Lawrence tão pouco palatáveis hoje em dia sabemos que desde os anos de 1970 ganharam enorme tração procedimentos de análise que preconizam leituras sintomáticas do texto literário ou na terminologia de Edward Said que promovem leituras em contraponto narrativas articulariam soluções ficcionais para questões e conflitos da realidade seria o papel do crítico então trazer tais conflitos à tona quais conflitos são esses de classe identidade em ambiente a errância aventureira dos romances de Lawrence com sua recusa deliberada em arbitrar narrativamente forças e ideias irreconciliáveis bem como a sua investidura em explorar as sugestões suscitadas mesmo pelo que há de mais controverso e abominável na experiência humana parece evadir aproximações sintomáticas os romances de Lawrence portanto simultaneamente configuram e não configuram temáticas racistas misóginas homofóbicas e imperialistas isso é bem diferente do que se dá com Joyce cujos textos acomodam muito bem por exemplo leituras anti-imperialistas diria Lawrence no seu ensaio tantas vezes citado Why the Novel Masters no romance mas é por isso mesmo que saúdo a nova tradução da Patrícia Freitas que infelizmente não pôde comparecer e que a Mayumi apresentou também a nova tradução da Patrícia Freitas das narrativas de Lawrence trazendo para o primeiro plano sua figuração da experiência feminina quem sabe o leitor brasileiro não se deixa fisgar por esses textos tão marcados para citar o Livres outra vez pela abertura reverente diante da vida num tempo desacerbado binarismo em que não há nada entre o like e o dislike em que se taxa o oponente de ou pedófilo ou racista confrontar-se com as incongruências do texto de Lawrence talvez seja um ato de suprema aventura Obrigado Acho que é isso Agora devolvo a palavra para o Daniel Muito obrigado Tiago pela sua comunicação vocês estão me ouvindo me vendo Surgiram algumas perguntas aqui no chat e antes eu gostaria também de pedir para quem está assistindo e quiser colocar mais perguntas por favor coloquem aqui no chat A pergunta que surgiu é da Naira Mello uma pergunta para o John e são duas perguntas Como chegou ao critério do uso de um dialeto do interior para a tradução no português brasileiro segundo a tradução utilizada? A região foi levada em conta e também na mesma linha o que seriam os equívocos dos tradutores ao utilizarem um dialeto para equiparar ao original? Quer que eu repita, John? Não, não, não E o Lee Acho que é basicamente uma pergunta geral sobre tradução de dialeto e não sei se Solange se Solange quer participar ela pode fazer alguns comentários no chat Então primeiro eu vou falar da minha experiência do livro que eu escrevi o clube do livro e a tradução e enquanto pesquisando esse livro eu descobri que em traduções de romances clássicos de inglês e francês entre 1943 e 2000 e pouco 2005 não houve nenhum caso de nenhum tradutor tentar fazer qualquer tipo de equivalência de linguagem de baixo padrão quando ele está falando eu expliquei algumas razões possíveis conservadorismo das editoras que fica mal se usa linguagem de baixa escala de baixo escala e segundo falta de tradição apesar de Guimarães Rosa no Brasil de usar a linguagem chula e outras razões possíveis uma razão que tem sido colocada por pesquisadores em outros países que a circulação da tradução diferente da circulação do original e a tradução circula entre escolas colégios etc e os professores não querem mostrar o uso de linguagem não educada não sofisticada linguagem de baixo padrão sempre tem que ser de padrão alto essas são razões possíveis pelo não uso a isolagem e outras pessoas têm feito experiências de às vezes em teses universitárias um aluno meu muito tempo atrás Michelangelo de Vito tentou fazer uma tradução de uma parte de Huckleberry Fenn usando um dialeto que foi familiar para ele de Piracicaba então o problema sempre na escolha de um dialeto equivalente é que sempre existe aquele elemento de falsidade se pensa Lawrence as pessoas que falam linguagem popular são mineiros família de mineiro aí vamos vamos levar para Minas Gerais mas claro Minas Gerais não é Nottingham e as cidades perto de Nottingham tem muitas muitas diferenças nunca vai chegar na tradução esse tipo de perfeição sempre tem essa falta essa diferença Solange fez outra coisa não colocando numa região específica usando um leque de colocação um leque de características da linguagem popular brasileira uma solução interessante uma solução boa outras pessoas focam numa área mas nunca vai ter essa solução perfeita acho que eu respondi algumas coisas sim ok Daniel ok a Solange colocou aqui no comentário em resposta a sua resposta John que é embora a fala do Joseph soe como caipira paulista todos os desvios usados na fala dele são encontrados na maior parte do território brasileiro isso basicamente que estava mais ou menos subindo sim bom se mais alguém quiser como eu falei colocar uma questão por favor coloque aqui no chat a gente tem um delay que isso é um problema Solange colocou um outro comentário aqui que diz o Taralo diz que no Brasil nós temos um multidialitismo ameno algo muito diferente da situação retratada pela Bontê em Buthering Heights e toda fala retratada na literatura é uma criação autoral gostaria de comentar sobre isso John repeti a primeira parte sim o Taralo diz que no Brasil nós temos um multidialitismo toda fala retratada na literatura é uma criação autoral foi o comentário da Solange ok sim me lembro que vamos pensar no assunto de John Steinbeck sempre vai ter o autor só para repetir o que é falado na vida real o texto vai ser meio chato vai ser muito repetitivo vai ter aquele tipo de realismo meio sem graça acaba virando um tipo reality show chato sempre o autor vai ter que condensar vai ter que escolher vai ter que cortar certas coisas para tornar o o seu livro interessante vivo a Lawrence ia concordar com isso tem que ser interessante tem que ser humano algumas coisas da vida real tem que ser cortadas se não como falei vira reality show chato certo bom como não temos mais questões aqui no chat eu gostaria de colocar uma questão para o Thiago e para Mayumi no que diz respeito a essa questão do quanto você pode falar do Lawrence ter flertado não só ele mas outros da sua geração flertado com o fascismo eu gostaria de lembrar isso especificamente para Mayumi que o T.S. Eliot me falo em memória foi um dos autores listados nessa tradição ele escreveu uma obra importantíssima que chama An essay towards a definition of culture no qual ele critica a ideia de que se possa fabricar uma cultura que seria um aspecto então de regimes totalitários tanto na direita quanto na esquerda então o argumento central se eu estou simplificando muito agora de cabeça essa ideia de que a cultura tem a ver com cultivo portanto uma coisa que é uma coisa que brota da terra ao mesmo tempo ela é direcionada ela é cultivada ela é levada para caminhos que a gente não pode totalmente moldar então você pode dar algum direcionamento obviamente para a cultura mas você não consegue criar ou fabricar uma cultura e por isso então seria o argumento central dele nessa crítica ao sergimos autoritários então se você pudesse comentar um pouco Mayumi sobre isso depois eu faço minha pergunta para o Tiago pensando então naquele uma parte da sua fala em que você dizia que autores como Lawrence e o Elliot teriam flertado com o fascismo em que medida isso se deu sim na verdade acho que ambos eu não sei quem dizer sobre um ambos tem as empatias pelo fascismo o 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 na relação deles com a cultura que eles estão, de fato, elaborando, não dá para a gente separar, fazer um juízo de valor, na verdade, como o René, acho que é o que eu comentei, você tem uma grande arte, uma grande literatura, que é incontestável por um autor que, na verdade, tem todo o posicionamento, e, ao mesmo tempo, tem certos juízos de valor que estão, de uma certa maneira, acima da conduta política individual desses autores. Mas acho que as grandes obras, de uma certa maneira, elas, em alguma medida, extrapolam, ou elas podem extrapolar determinadas questões. E acontece também, às vezes, de você ter autores que são extremamente irracionários, por exemplo, ou mesmo racistas, etc., e que, na sua obra, não intencionalmente, eles acabam falando de questões que, na verdade, dizem respeito ao todo e que são muito mais, talvez, progressistas do que eles próprios gostariam de falar. De modo que, acho que é sempre importante verificar essa obra, enfim, aquilo que eles estão colocando dentro, também, do contexto, no caso do D. H. Florence. No caso do T. S. L., eu não sabia te dizer exatamente, eu não sou um especialista de autores, mas eu acho que, igualmente, não dá para fazer um tratamento de valor da obra, não tem como você separar. Agora, por outro lado, quer dizer, aquilo que eles veiculam individualmente, aquilo que eles representam, também, de uma certa maneira, está imerso na cultura. Agora, acho que o importante que fica é a obra. É a obra e o que ela vai legar futuramente. E essa obra, realmente, ela vai ser lida de maneiras diferentes e em momentos diferentes da história, também. Assim como ela vai ser lida de outros rieses e outros perspectivos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, obrigado, Nani. Obrigado. O D. H. Achei que ia comentar alguma coisa. Não sei. Fala, D. Thiago, vai falar? Então, eu também tenho outra questão agora. Para o Tiago, ou mais certamente, né? Tiago. Então, Tiago, a questão, eu queria que você também comentasse isso, mas antes eu gostaria de ler um trecho curto aqui de um ensaio chamado Ensoissants, do Lawrence, que é de 28. É um ensaio em que ele descreve uma estadia dele num vilarejo nos Alpes franceses. E ele vai comentando, observando as pessoas com quem ele encontra e fazendo reflexões sobre política, sobre arte. Eu vou ler uns trechos aqui curtos. Ele fala assim, Um outro texto. Aí, contrastando, então, com esse povo do vilarejo, né? E aí, o que é? Eles estão tão busy caroing about fascism ou leagues of nations ou whether France is right ou whether marriage is threatened that they never know where they are. They certainly never live on the spot where they are. They inhabit an abstract space. They're desert void of politics, principle, right and wrong, and so forth. They are doomed to be abstract. What is actual living? It is a question mostly of direct contact. When it comes to living, we live through our instincts and our intuitions. Instinct makes me run from little over earnest ladies. Instinct makes me sniff the lime blossom and reach for the darkest cherry. But it is intuition which makes me feel the uncanny glassiness of the lake this afternoon. Acho que tem bastante a ver com o que você comentou sobre forma e sentimento. Nesse contraste que você estabelece com o Joyce. E o interessante porque aparece também nesse ensaio esses elementos políticos e como ele se coloca diante deles e diante a vida e a arte. Enfim, comentar alguma coisa sobre isso. Por favor. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Eu vou voltar para tentar responder a sua pergunta. Eu vou voltar para Kangaroo, que eu acho que ele captura bem as questões que você mobiliza. Essa exploração para além de um binarismo político, para além das grandes questões, das grandes ideologias que saturam a sociedade, a cultura. Kangaroo é tido muitas vezes como romance completamente informe. Porque se nós definimos narrativa como progressão, pouca coisa acontece nesse romance. O casal chega na Austrália, se interessa um pouco pelo movimento dos diggers, depois é convidado pelos socialistas para se juntar ao movimento socialista. e as 200 páginas finais desse romance de umas 380 páginas são as locurações do protagonista sobre as possibilidades a trilhar. E, no fim das contas, ele se diz, se desdiz e conclui que a vida nada para ele, a vida e a literatura, para representar a vida, deve ser como ele chama de call and answer. Uma espécie de chamada e resposta. E essa narrativa fragmentada, sem rumo, solipsista, mergulhada na subjetividade, na interioridade do protagonista, que se confunde pelo uso do discurso de ato livre com o narrador, consubstancia a rejeição desse personagem do Somers, e como a gente pode mostrar apontando para os ensaios do Lawrence, a rejeição do próprio Lawrence do mundo, dessas grandes ideologias. Ele se permite explorar o fascismo, ele se permite explorar o comunismo, ele se permite explorar a democracia, ele se permite explorar aquilo que nós consideramos inexplorável. Até o racismo ele se permite explorar. Mas, no fim das contas, ele conclui que a adesão a qualquer uma dessas ideologias significa a morte da vida e da arte. Ele diz assim, se você tentar pregar um personagem com prego numa ideologia, ou esse personagem morre ou ele foge com prego. Eu acho que a gente consegue enxergar a homologia das questões de Kangaroo, desse ensaio que você citou e, sobretudo, os ensaios do Lawrence sobre o romance. Então, obrigado pela citação. Achei que ela ilumina bem e de maneira bastante evocativa alguns dos temas e questões que eu trouxe na minha abordagem. Não sei se eu respondi. Não sei se acabei incorporando essa própria forma fragmentária e exploratória do Kangaroo e não cheguei a lugar nenhum. Então, tive um momento quase de Lawrence aqui, rompendo as fronteiras das convenções do webinar. Mas obrigado pela pergunta. Obrigado, Thiago. Bom, falando aqui no chat, não encontro mais novas perguntas. Então, não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa. John, Mayumi, Thiago. Eu gostaria de fazer um comentário com a Mayumi. Posso? Bom, Mayumi, eu gostei muito da sua apresentação e achei interessante, tanto pela escolha editorial que a Patrícia fez e a abordagem que você fez e trouxe para o primeiro plano, de trazer a figuração da experiência feminina nesses contos do Lawrence, como um caminho para se resgatar o Lawrence, quando, na verdade, nós sabemos a própria história da fortuna crítica do Lawrence, foram as críticas feministas que mais ou menos dispararam quase que o primeiro tiro na reputação do Lawrence. E eu achei genial essa maneira como você pega os termos desse debate e reverte e mostra a atualidade e a pertinência do Lawrence hoje nesse período tão ideologicamente estranho que a gente vive. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Sim, acho que é importante lembrar que esses contos são selecionados, eles são pensados, como eu falei, mas nada disso desculpa nem o fascismo do Lawrence, nem o machismo, quer dizer, tem passagens horríveis, horrendas de violência, etc. Acho que nada disso supera. Eu acho que a gente tem um autor que é muito complexo, muito trajetório, com uma trajetória enorme, muito longa. Os próprios romances vão mudando ao longo do tempo. E eu acho que é bacana que seja possível garimpar e pegar esse... Quer dizer, essa coletânea tem uma função que é um Lawrence também. Ele não é só o fascista, ele não é fascista, ele não é só esse horror, enfim. E vê-lo também com olhos um pouco mais condescendentes em relação a alguns assuntos, eu acho. Afinal, a gente está cem anos depois e tem coisas que ele fala que não são mais da ordem do chocante, embora a gente viva numa sociedade ainda extremamente preciadora, autoritária, moralista, etc. Então, a partir dessa coletânea quer dizer que você tem um outro Lawrence, mas que, como eu falei, absolutamente não desculpa uma série de pecados, enfim, muito piores que ele trata. Então, tem a generosidade, enfim, de olhar para um autor que, afinal, foi um grande autor. Eu acho que, também, esses autores que tratam desse tema da sexualidade, quer dizer, eles têm um valor certamente histórico, né? Se o Bernal Nelson Rodrigues, por exemplo, era chocante o que ele falava em 1950. Hoje, só depois da Globo, tanto faz, né? Ou o Tennessee Williams, enfim, tem autores que eram malditos porque falavam de um tema tabu. E, de repente, as pessoas não estão mais interessadas realmente nisso. Mas eu acho que tem lugares que você pode iluminar desses autores, no caso deles, né? Que são grandiosos também, e eu acho bacana. Mas, como eu falei, não anula, né? Enfim. Ou o próprio romance, enfim, que você trata. É uma pedida. Se eu posso só terminar com uma anécdota. Por favor, John. Acho que a gente tem que terminar daqui a pouquinho. Eu nasci em 56, vim para o Brasil em 79, comecei a jogar cricket aqui, e teve meu filho, o Thomas, em 81. Aí, um colega cricket anglo-brasileiro, o filho Thomas e o John, comecei a chamar Thomas de John Thomas. E o que você chama John Thomas, John Thomas? Eu disse que é o Jerry Cunningham, anglo-brasileiro. Ele é uma sessão de 15 anos mais. John Thomas, John Thomas, John Thomas. Porque ele chamava meu filho Thomas de John Thomas. Aí, descobri, claro, John Thomas, a figura de John Joseph em Ticket's Play. Depois, levou o nome de John Thomas. E John Thomas era o protótipo das maneiras versões de Lady Chattelis Lover. E John Thomas, durante muitos anos, era gíria para pênis na língua inglesa. Mas, aí eu consultei agora com colegas da minha idade. Também, John Thomas caiu de moda para pênis, deve ter sido em torno de 60 ou antes de 60. Então, isso era a brincadeira do jogador de críquete. Então, ele chamava meu filho Thomas de John Thomas, personagem de Lawrence. Então, John Thomas, durante muitos anos, era pênis. Eu acho que Lady Jane era a vagina durante essa época também. Então, se alguém pergunta para você como é John Thomas ou como é Lady Jane, aí vocês sabem o que é. Mas acho que essa pessoa teria que ter mais de 70 anos para perguntar isso. Tiago, John Thomas? Alguém nunca perguntou para o John Thomas ou Daniel, não? Não. Não? Não conhecia, essa é uma novidade para mim. Não, 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 não. E naquela época que Lawrence era associado com sexo... Aquela que várias pessoas que a gente estava dizendo, Lawrence quer dizer pornografia. Então, esse elemento popular aqui, acho que acabou agora com uma abertura. E tem a impressão que a gente tem que terminar agora? Daniel? Sim. Seria bom a gente anunciar, então, o próximo webinar dessa série que a gente está organizando, né? Sobre questões de tratamento da igreja. E ficou, então, John, né? Houve um romantismo inglês. Esse será o próximo, o tema do webinar, que acontecerá na última quinta de setembro. Então, com a presença de vocês... 24. Dia 24 de setembro, exatamente. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado a todo mundo. Acho que alguém vai desligar a luz agora. Ok. Obrigado a todos. Obrigado a vocês também. Ótimo ver você. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Muito obrigado a vocês, aos participantes e ao pessoal que acompanham até tão tarde. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 E aí